Todo mundo coloca o adversário como favorito, como é que é pra vocês isso, ver o adversário em boa fase e vocês não? É, mas desde que eu tô aqui, todos os confrontos que a gente vai pegar dos matamatos aí colocam a gente como, colocam as outras equipes como favorito, eu até se eu fosse dono de emissora das televisões aí, eu já teria mandado embora vários comentaristas aí, né, porque só vejo falando que o Cruzeiro vai perder, que o Cruzeiro vai isso, vai aquilo, realmente não entende muito o futebol não, porque o time que ganhou duas vezes o Copa do Brasil não dá pra você ficar falando que vai perder não. Uma ou outra acerta, né, que nem acertaram do River aí, mas faz três anos que eu tô aqui, três anos que estão errando. É, a gente, realmente, eu acho que a gente pegou nesse momento a melhor equipe do Brasil, que na minha opinião o Inter é o que tá jogando o melhor futebol, junto com o Santos. É, vai ser difícil, mas a gente tem experiência suficiente também pra saber que a gente tem que entrar dentro de campo e dar o melhor. Então, com as peças que estão jogando muito bem ali, no meio-campo principalmente, a gente precisa entender o jogo o mais rápido possível pra tentar vencer essa partida aí.